Mais uma animação da Disney foi adaptada para live action. Estamos falando de Mogli, o Menino Lobo. Olá, seja bem-vindos ao 1928, seu canal de cultura pop. Oi, tá funcionando? Tá. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego e hoje eu decidi invadir o canal 1928 para fazer esse vídeo um pouco mais emocionante. Como o tema do vídeo da semana é Mogli, eu vou ensinar vocês a fazerem um drink bem tropical que tem tudo a ver com o filme e desafio vocês a assistirem o vídeo e tomarem um gole para cada fato que vocês não souberem sobre a história. O nome do drink é Mai Tai e para vocês fazerem ele, vocês vão precisar de suco de abacaxi, suco de laranja, rum apimentado claro, rum escuro e groselha. E o que vocês têm que fazer? Vou colocar gelo aqui nessa coqueteleira. Adicionar todos os ingredientes, a pimenta não. Eu deixei essa pimenta aqui por uma hora para que o rum fique um pouco apimentado. Eu não vou colocar a groselha agora porque eu vou colocar só no final. Eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Coloca tudo dentro do copo. E termina com só um pouquinho de groselha. Só para decorar. E para fazer o drink mais tropicaba ainda, eu vou decorar ele com um pouco de hortelã. Agora eu desafio vocês a assistirem o vídeo e dar um gole no Mai Tai do Mogli, cada vez que vocês não souberem o fato sobre a história. A receita completa está na descrição do vídeo e vamos voltar lá porque eu também quero saber um pouco mais sobre o filme. E aí, onde você pensa que vai? Agora que você invadiu aqui e fez um desafio para todo mundo, você também está incluso nele. Tá achando que vai chegar aqui, dar desafio para todo mundo, usar o meu espaço para fazer divulgação do seu canal e sair de boas? Nananina não. Pode sentar aí que você também está incluso nesse desafio. Hoje a gente vai falar de Mogli. Isso inclui a animação de 1967 e o live-action que acabou de estrear nos cinemas. Mogli foi criado pelo escritor indiano Rudyard Kipling no final do século XIX. A animação é um marco na história da Disney porque foi a última animação que o Disney acompanhou pessoalmente. Ele inclusive rejeitou o roteiro inicial, que era bem fiel ao livro e por isso era um pouco mais sombrio. Uma das dificuldades dos animadores era fazer o personagem Balu. O Disney deu então a ideia dele se inspirar em um dublador, o Phil Harris. Foi aí que o personagem ganhou vida, ganhando seu tom carismático. A ideia do Disney era criar uma animação bem alegre. Por isso o vilão do filme foi empurrado lá para o final. Então o Sharkan aparece bem pouco na animação. Outra dificuldade dos criadores da animação foi com o final do filme. Eles não sabiam como fazer para o Balu aceitar que o Mogli ia viver com os humanos. Foi aí que o Disney sugeriu a criação de uma menininha, que iria atrair a atenção do Mogli. Bruce Hederman, que é a voz do Mogli na animação, na verdade era o filho do diretor da animação, Wolfgang Hederman. E ele tinha apenas 12 anos quando o filme foi lançado. Isso aconteceu porque a animação demorou muito na sua fase de pré-produção. E o ator que tinha sido escolhido para fazer o Mogli tinha crescido e seu tom de voz já tinha mudado. A canção Somente o Necessário foi indicada ao Oscar em 1968 como a melhor canção original. A trilha sonora da animação foi composta pelos irmãos Sherman, a convite do Disney. Mas essa não era a trilha sonora original. Quem compôs uma primeira trilha sonora para a animação foi Terry Junkinson. Mas o Disney não gostou muito dessa trilha sonora porque ela tinha um tom muito sombrio. A única canção do Terry que continuou na trilha sonora foi Somente o Necessário. A música da personagem K, Serpente, é uma música que foi rejeitada do filme Mary Poppins e foi reaproveitada para Mogli. Uma das ideias originais para a animação é que tivesse uma participação dos Beatles. Eles seriam os abutres que aparecem no filme. No fim, eles não participaram da animação, embora as vozes sejam um pouco semelhantes. A animação Mogli é muito especial para a Disney. Isso porque o Disney acabou morrendo no meio da sua produção. O longa estreou em outubro de 1967, um ano depois que o Disney havia morrido. Mais de 30 anos depois da história original, houve uma continuação. Mogli, o Menino Lobo 2 estreou em 2002. Essa foi a primeira vez que a Disney adaptou o Mogli para o formato live action. Mas já existiram outras duas versões, em 1942 e em 1994. Existe um debate se o filme é bem live action ou animação. Isso porque só existe um ator em cena e todo o resto do filme é computação gráfica. Ou seja, animação. O ator que faz o Mogli nessa versão live action é Nilssef. Ele está estreando nos cinemas já nesse papel principal. O ator foi escolhido entre mais de 2 mil atores mirins que tentaram o papel. A escolha não foi muito óbvia, até porque o ideal seria um ator mais experiente. Já que ele iria lidar somente com computação gráfica e um fundo azul. Uma curiosidade bem legal é que quando ele fez a audição para o Menino Lobo, ele não fazia ideia se ele sabia uivar. O filme ainda conta com vozes de Idris Elba, Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, Bill Murray e Ben Kingsley. Essa produção foi bem desafiadora para a Disney, já que ela é praticamente computação gráfica. Além disso, as filmagens duraram 9 meses. Só o figurino do Mogli teve que ser trocado duas vezes porque o menino está em fase de crescimento. Essas foram as curiosidades sobre Mogli e o Menino Lobo. Se você conhece alguma outra curiosidade, não esquece de deixar aqui nos comentários. Comenta também o que você achou e qual filme da Disney que você mais gostou. Conta pra gente também qual o seu live action favorito. Não esquece de dar um like e compartilhar o vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, vai lá e se inscreva agora. E eu vou deixar um link aqui, em algum lugar. Nesse link você vai poder ir para o canal do Diego Gourmet e ver todas as receitas que ele ensina por lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho